15 do rap começa, família! Chega com nós! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Boa noite, família! Dchau, dchau! Pesado, pesado! Vamos ver, gente! O que é que eu canto hoje a dia? Não, não! Coloca a linha na caixa, pra ficar mais alto! Ó! Ó! Vai virando, mano! Coloca a linha na caixa, pra ficar mais alto! Esse amigo lá volta não é, tá ligado que eu chego e não mando no slow? Ele é conhecidinho, veio lá de longe e manja doze feed flow, fortinho, eu falo na parada, tá ligado mano que eu não marco de touca, fica rimando acelerado, tá ligado e convidado, só que cê só fala merda e tá pegando pela boca. Não, mentira, sabe, sinceramente agora dedo do freestyle eu sou direto, obviamente que eu não to peidando pela boca, porque nunca na rima eu citei o teu nome completo. Então, tá ligado mano, na rima improvisada, eu sou conhecidinho por mandar speed flow, e tu é filho e não é conhecidinho por nada. Na moral, cê é igual de speed flow, mas sua rima não conduz, cê rima rápido é isso mesmo, rima igual Jesus. Na moral, não tô no Santa Cruz, cê vai voltar pra casa na velocidade lá da luz. Vem que agora parceiro teu verso não conduz, sabe meu mano, agora eu já te ensino, não paga de Jesus o porquê, aqui tu é fraco, moleque cê não é digno. Vocês também não, sabe meu mano que eu já boto aqui na rima, você tenta falar e paga vacilão. Oh, dá só a segurada, eu não sou conhecido aqui nessa parada, mas depois eu vou chegar aqui na improvisada, vou ficar conhecido por matar o cara que tem cara de barata. Não entendi nada, sinceramente, tu sabe agora, no clima, se eu sou barata eu sobrevivo até a bomba atômica, obviamente que eu vou sobreviver a tua rima, então fica suave que eu chego mandando, sabe, falou de Jesus, isso é só um detalhe, então por favor me perdoe Senhor, vou matar uma dupla que não sabe fazer freestyle. Nossa, vamo lá moleque, pode ir pra eu te corto pique a daga, cê não é que nem barata porque meu freestyle é piso e pode ir pra que a gente pisa e te esmaga, cuzão, é desse jeito, vou te explicar, bagulho é muito louco, cê não pode improvisar. Ah, improvisar. Demorou e eu já vim pra acabar a firmeza, moleque, pode parar nessa sessão, vou quebrar os dois na próxima, agora eu tô tranquilão. É, em nome de Jesus, cê sabe que tem um freestyle que não conduz. Vai virar, vai virar. Agora tá ligado o moleque na velocidade da luz, meu mano, sabe que agora eu sou insano, não é por baixo dos fanos, em nome do Pai, em nome dos filhos, do Santo Amém, mas nem com a ajuda de Jeová cês rimam bem. E aí família, vamo pra votação. Barulho pra quem gostou das imãs do Kiss e do do Rap. Barulho pro Nicolas Walter e JW. 1 a 0, Nicolas Walter e JW. Nicolas e JW recomeça. Vamo todo mundo geral aqui dá uma esquentada gritando, então vai. Eu quero ver, quero ver. Solta um beat, cachorro. E é Jesus mano, olha só, quem diria é Jesus, onde há que Judas não se cria mano. Vou dizendo, agora eu sou insano, mato vocês é esse moleque que os gauchos tem o plano. Judas não tá aqui, esse é o fardo que eu carrego, mas quando você rima Jesus é só pra rezar o credo. Cusão, na moral seu rap é ironia, quando eu rima ele não reza credo, é só Ave Maria. Ave Maria, que na moral. Ave Maria, Ave Maria, esses dois rimam muito mal. Vou chegando na elevada, Jesus fez a água virar vinho. Enquanto eu tava escutando profissionais, eu tava escutando MC Kevinho. Mas a cultura vem de qualquer lugar, e sabe que cê não vai explorar. É, Ave Maria, que cê rima só uma gata, mas cê sabe que você não é ela, mas tá cheio de graça. Ah, cheio de graça não é aqui, sabe que agora, parceiro, você aqui não honra o rap. Sabe por que, meu mano, agora eu sei, beleza? Cheio de graça, vocês rimando, é tristeza. É tristeza na moral, cê é pedra, nós não atura. Eu sou a água, tanto bate esse cuzão aqui que fura. Cusão, na moral, cê é presente no caminho. A água que eu sou, cê não vai beber, bebe vinho. Muito melhor que escutar tu fazendo pistole. Por isso que eu chego de mar, tô fazendo um talento que agora equivale. Tá ligado, mano, que eu chego mandando uma rima que aqui é demais. Eu tô com graça, e tu tá sem graça, porque tu escuta Raikaz. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Para de falar merda, cê se complica. Tá ligado, mano, que se vier um carro na pente, cê se atira. Mas você vai pela Provença e não consiga. Com o nariz de Tucano e a cabeça de Calopsita. Eu vou na Calopsita, eu não tô acreditando. Vamos para a batatação, família. Eu tô acreditando. Barulho para as rimas do JW do Nicolas Valdez. Barulho para as rimas do 15 do Duhap. Terceiro, terceiro. Então do terceiro e familiar, quem quer terceiro grito K? Sangue! Quem começa? Nicolão Valdez já da W começa. Vai aqui, vai cachoeira! Calopsita é um passarinho na improvisação, é um passarinho na minha frente e vocês não passarão. Essa aqui é a rima que eu faço, tu ainda é gurizinho. Por isso, meu mano, agora tu volta pro ninho. Pode falar, tá extinta no Brasil. Você é catatua e aqui você sumiu. Sabe por que eu represento aqui você não me viu. Cê é catatua, catatua a jornada e vai pra puta que pariu. Então cala a boca aí, respeita medo brasa. Não vou pra puta que pariu aqui, nós não vamos pra tua casa. Tu tá ligado mano, agora pode ir pra calopsita que vocês são ruins. Eu já sabia. É, 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 é. Mas vocês é gaúcho na proposta. Então vocês devem já foram até pra voar, voar de costa. Aê, tá segurada né moleque. Puta que pariu, caiu seu sep. Ah, fala que caiu do sep. Então teu curupira correndo na velocidade máxima dentro do rap. Foi só correr pra trás, tá ligado na conduta. E vai morrer a próxima vez que falar que minha mãe é puta. Eu não falei isso moleque aqui na roda. Na moral cê vê que sua rima não é foda. É beija-flor, essa parada não incomoda. Beija esse seu amigo e sai foda daqui da roda. Mancha pra vora, beija-flor. Mano, até a flor te dá um fera. Porque tá ligado, cê é feio. E aqui nessa cena, moleque, mano. Vem achar que não rodeio. Não, manja no rodeio, só que eu fico bravo. Entre a flor cê foi viadinho e preferiu pegar o cravo. Aê, na moral cê não enrosca. E é diferente pra vocês, choram as rosas. Vamos pra essa bacana, família. Cê é louco. Vamo lá, vamo lá. Barulho para cima do JW Vinicius Walter. Uuuuuh.